Olá, meus queridos alunos, uma live aqui, vamos ver o pessoal chegando, caramba, quanto tempo, quanto tempo! A live aqui, como fazer mais dinheiro com o negócio que você já tem. Então, muito bem-vindos, aqui é a nossa live, então vamos lá. Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos, antes de começar a falar sobre negócios e sobre lucro, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é lucro, né? Porque muita gente fala, Conrado, eu quero ter mais lucro na minha empresa, tá, mas você quer ter mais lucro na sua empresa, mas o lucro em si, ele não é uma coisa que você... você não busca o lucro, o que você busca é um processo que dê lucro. Anota isso, cara, caneta e caderno na mão, caneta e caderno na mão. Então, vamos lá. Primeira coisa, você não busca o lucro, você não fica olhando para o lucro. O lucro é um indicador, você não fica lá olhando para ele, ele não vai mudar nada. Você olha para ele, entende qual é o tamanho do teu lucro ou o tamanho do teu prejuízo e aí você vai olhar para o processo que gera o lucro, ok? Então, essa é a primeira coisa. Você olha para o processo, não para o lucro. O lucro é só um indicador. Primeira coisa que eu tenho que entender, tudo bem? Primeira coisa, você olha para o processo e não para o lucro. O lucro é indicador. Conrado, a minha empresa está com pouco lucro, então o seu processo está ruim. Está sumido, meu amigo. Pois é, pois é, exatamente. Eu estou cada vez menos no Instagram, tá? Eu tenho muito conteúdo gravado, mas cada vez menos ao vivo, porque eu estou muito focado na gestão do negócio. Vamos abrir um parêntese aqui, então? Parêntese polêmico, parêntese polêmico. Vamos abrir um parêntese polêmico aqui. Pensa o seguinte, quando você tem uma empresa, você tem que decidir, e agora, como eu falei, parênteses polêmico, você tem que decidir se você vai ser um influencer ou se você vai ser um empresário, tá bom? Qual é a diferença entre essas duas posições? O influencer é o cara que fica, o produtor de conteúdo, né? Que fica o tempo todo no Instagram, produzindo conteúdo para engajar pessoas. O empresário é o sujeito que faz esse... Ele cria uma máquina para que esse engajamento aconteça sem depender dele, ok? Tem que melhorar o seu pós-venda, vem tentando solução com o seu pessoal e não consigo... Gente, soluciona aqui, mobbrinque. Mobbrinque, mob... Deve ser mobbrinque, né? Mobbrinque. Então, equipe, entre em contato aqui, mobbrinque, entre em contato. A gente está com algumas questões no atendimento mesmo, tá? Cresceu rápido demais e o nosso atendimento... A gente está aumentando o atendimento agora para ajustar a demanda, tá? Então, calma, calma, calma. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Vai, vai, vai melhorar, vai melhorar. Alguma vez você cresce em espaço, você dá um crescimento muito rápido e daí parte da empresa não acompanha o crescimento e você ajusta, daqui a pouco cresce de novo. Então, sempre fica nisso. Então, calma, calma. Fiquem tranquilos. A gente vai entrar em contato, tá? O Flávio aqui, que é da minha equipe, já colocou aqui o e-mail. Me ajuda ou o iblee.com barra me ajuda, tá? Então, vamos lá. Depois que comecei a seguir seus conselhos, aumentei 60% minha pequena empresa. Legal, muito bom. Então, vamos lá. Então, você tem que decidir se você vai ser um influencer, um produtor de conteúdo ou se você vai ser um empresário, tá bom? O empresário, ele ajusta a demanda. Ele ajusta a demanda. Ele ajusta, ele cria a demanda. Ele cria um processo. O empresário cria um processo. Então, você... Tem vários negócios aqui. Então, vou pegar aqui alguns negócios. Por exemplo, aqui loja de eletrônicos, clínica de estética. Cuidado pra você não cair naquela armadilha de que você só vende se você tiver o dia inteiro no Instagram, o tempo todo fazendo stories, fazendo live, gravando conteúdo, fazendo dancinha no Reels. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então, dá muito cuidado pra você não cair na armadilha de que você tem que virar um escravo do Instagram pra você vender. Não, você vende quando você cria um processo. Um processo de vendas. Aliás, isso é uma das coisas que eu ensino muito, né? Criar processos. Ensino e tem a consultoria também que a gente acompanha os nossos clientes. Criar processos de vendas. Processos de vendas. E como assim, Conrado? Processos de vendas. Um processo de vendas é um passo a passo que no final das contas, no final desse processo aqui você tem a venda com lucro. Como assim a venda com lucro, Conrado? Como assim a venda com lucro? Quando você tem um processo de vendas, um processo de vendas, você gasta menos no processo do que o que você recebe do seu cliente. Esse é um bom processo de vendas, tá? Tem muita gente que tem processo de vendas que ele gasta mais no processo do que o que ele recebe do cliente. E daí ele entra em prejuízo. Lucro e prejuízo tem a ver com o processo e o preço do processo e o que você recebe do cliente. Então imagina o seguinte. Imagina que você tem uma loja de imóveis. Tem loja de imóveis aqui que eu vi. Imagina que você tem uma loja de imóveis. E o teu ticket médio, a média da tua nota fiscal, o teu ticket médio, como faço para aprender a montar um processo de vendas? Gente, eu ensino isso e tem uma consultoria que acompanha os clientes. A gente acompanha por seis meses o cliente, criando junto com ele o processo. E eu tenho curso também. Conrado, como que eu faço um curso seu? Vai no link da bio que ali tem o meu próximo workshop, que é o As Sete Alavancas do Lucro. O que eu ensino nesse treinamento é como que você cria um processo de vendas que te dê lucro. Ok? Que te dê lucro. Ok? Que te dê lucro. As Sete Alavancas do Lucro. Como é que você cria um processo de vendas que no final você tenha lucro? Ok? Então vamos lá. Vamos voltar. Então a primeira coisa é, o teu processo, ele tem que custar menos por cliente do que o quanto o teu cliente te paga. Ok? Aqui o Antaro. O Antaro falou, quem não sabe isso não é empresário. Isso é simples. Isso, isso é muito simples. O problema é que a maior parte dos empresários do Brasil, como posso contratar uma consultoria, se inscreve primeiro no treinamento, tá? Eu acho melhor você se inscrever primeiro no treinamento. Você entender o método. Tem um método por trás, tá? A gente tem mais de 320, eu acho, 315, 320 clientes na consultoria e boa parte deles primeiro passam pelo treinamento para entender como é que funciona o método para daí entrar na consultoria, tá bom? Então, se inscreva no treinamento que é, por exemplo, deixa eu te perguntar um negócio aqui. Quem aqui gostaria de ter eu e a minha equipe acompanhando a sua empresa durante seis meses, no mínimo, pode ser até mais tempo, para criar um processo de vendas que faça sobrar dinheiro e cada vez mais dinheiro na sua empresa? Fala aí, quem gostaria? Fala aqui para mim. Quem gostaria? Aqui o Carlos gostaria. Vamos ver, quem gostaria de ter a mim e a minha equipe na sua empresa criando todo o processo para que você tenha um processo que dê lucro? Quem gostaria? Aqui a Edi, Patrícia, Fernando, Vivian, meu sonho, aqui o Emporio, a Vizine, também o Lucas, aqui a Magda, a Érica, Leandra, legal. E você gostaria, obviamente que uma consultoria minha e da minha equipe não é barata, é cara, é bem cara, tá bom? É bem cara. Mas você gostaria de começar esse processo, porque tem um início do processo, né? Tem um início. Você gostaria de começar esse processo, fala para mim sim ou não, por apenas começar todo esse processo de eu na sua empresa, eu e minha equipe na sua empresa, você gostaria de começar esse processo por apenas R$ 97,00? Não é o processo inteiro, lógico, é o início do processo. Sim ou não? Você gostaria de começar esse processo por apenas R$ 97,00, o processo em que eu te ensino como que você cria um processo de vendas que dê lucro na sua empresa? Fala para mim, sim ou não? Fala para mim aqui, sim ou não? Sim ou não? Você gostaria de começar esse processo? Sim? Sim? Aqui as Minas, Loja, o Edi, GP Internacional, a Vivian, aqui a Estelle Estética, aqui a Érica, canal do Deco, sim? Gostaria? Tá bom, então eu vou te dar o caminho para isso. Você vai lá no meu link da bio, o meu próximo workshop, esses workshops são brutais, são dois dias de workshop ao vivo comigo, o meu próximo workshop vai ser agora, em abril agora, daqui a umas duas semanas, eu acho, ou três semanas, e olha que legal, eu fiz seu curso há sete anos atrás, hoje tenho 120 funcionários, muito bom, parabéns, 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 muito bom, muito bom. Então, R$ 97,00, exatamente. Não é o processo inteiro, não é a consultoria, é um workshop para começar o processo, mas é ali que começa, tá bom, você não começa de algum lugar e o início é apenas R$ 97,00. Vai no meu link da bio, se inscreve no meu próximo workshop de, que é o as sete alavancas do lucro, tudo bem? Quem aqui já fez workshop? Algum workshop, algum workshop atrás, tá? Quem aqui já fez algum workshop? Leandro, aqui, eu me lembro que o Leandro participou do workshop do, scripts que vem, One, forneio de vendas, você participou de um workshop que eu lembro, Leandro, eu lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro que você participou, pelo menos de um, eu lembro que você participou. Então, quem aqui já participou? Vale a pena? Fiz e posso dizer com toda certeza, entregou muito mais do que eu esperava, super indico, imersão, fez imersão, tá bom, imersão então. Eu, eu, tá, várias pessoas participaram já, né? É, é brutal, ó o pessoal da Ecoville aqui, que legal, Ecoville e Colatina, muito mais, Colatina, na cidade tem um grande amigo meu lá, Dorimar, então, participaram já, né? Rony, nunca fez? Não, então faz, R$97,00, pelo amor de Deus. Tá bom, então, o início do processo é lá, tá? O início do processo é ali. Corrado, eu quero você, é, seis meses com a sua equipe aqui na minha empresa. Ok, então, é, começa pelo workshop, ok? Começa pelo workshop. Agora, R$97,00, cada mês é um tema diferente, eu vou falar só sobre o processo de lucro. Agora, como é que você tem um processo que aumente o seu lucro, tudo bem? É indicado para iniciantes? Sim, sim, é indicado, sim, lógico, lógico. Quem já está avançado não precisa disso, né? Porque já sabe tudo, já, né? Alguém perguntou de imersão presidencial? Sim, vai ter agora, imersão presidencial em maio. A última imersão presidencial. A gente está levando o nosso modelo todo para o online. Vai ter uma última imersão presidencial. Uh, última, última. Acabou. Não vai ter mais, não vai ter mais. Ok, então vamos lá. Qual o valor do acompanhamento de seis meses? Entra no workshop primeiro, tá? Ali é o início. Aí lá eu falo o valor, mas sem, não vou falar aqui não, porque... Tá, tem que explicar muita coisa ainda. Entra no workshop. Vai lá no link da bio e clima. Então vamos lá, processo que gera vendas. Primeira coisa é, todo, quando você tem um processo de vendas, presta atenção, anota, anota, caneta, caneta, caneta e caderno, caneta e caderno. Quando você tem um processo de vendas, quando você tem um processo de vendas, você tem um custo de aquisição do consumidor, ou do cliente, no caso, né? Custo de aquisição do cliente. Como assim, Conrado? Custo de aquisição do cliente. Chama CAC, CAC, beleza? Então vamos lá, olha só. Pessoal, quando você tem, quando você tem uma venda, quando você tem uma venda, você tem uma coisa chamada CAC. O que que é o CAC? CAC é o custo de aquisição, custo de aquisição do cliente. O quanto que custa para você conseguir um cliente. Isso é o CAC. CAC, custo de aquisição do cliente, tudo bem? O teu processo de vendas, ele custa X, um determinado valor, por cliente. Por exemplo, Conrado, eu invisto mil reais, ok? E aí eu tenho a minha equipe de venda, eu tenho um monte de coisa até fazer uma venda. E com esses, sei lá, cinco mil reais que eu invisto, eu consigo, eu invisto, né? Equipe de vendas, custos de marketing, o meu processo, quanto que está custando o meu processo, tudo bem? Então, pessoal, eu entro em contato com o Nuno, quem está com a consultoria aqui. Consultoria não é barata, já vou avisando já. Tem uma consultoria cara, tá? É, obviamente, que ela se paga muitas vezes, porque a gente cria, junto com você, o teu processo de vendas. Ela se paga muitas vezes, mas ela é cara, cara, ela é cara, ponto que acabou, tá? Para não dar esperança aqui, ah, qual é baratinho? Não é barato, a única coisa que tem barato é o meu workshop de 97 reais. Tudo o restante é caro, é alto. Não é caro, né? Mas é um custo alto, tá bom? É, Nuno, se mesmo assim você falar, Conrado, eu quero saber sobre isso, então, entre em contato. Equipe, entre em contato, ó, nuno.miguel.mateus, que ele quer saber sobre a consultoria, tá? Então, entre em contato com ele aqui para falar da consultoria para ele. Ele já é cliente antigo, já, então ele já entende como é que eu funciono. Conteúdo bruto, entrega brutal, resultado absurdo e preço alto, porque eu faço valer o meu trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Você sempre vai ter o CAC. O que é o CAC? É o custo de aquisição do cliente, tá? Custo de aquisição do cliente. Que é aquilo, é o tanto que você gasta para conseguir um cliente. Digamos que, digamos que você invista em vendas, em vendas, você investe 5 mil reais, em vendas. Você investe 5 mil reais em vendas, tá bom? E no final de um mês que você investiu esses 5 mil reais, legal? Então, você, o Lisano falou, caro não é um bom argumento, né? Depende. Depende. Porque o que que eu, o que que, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Quando eu falo assim, gente, é caro, ponto, acabou, é caro. Bicho, é um investimento alto, não é um negócio barato, não. Valor é alto. Sou eu e a minha consultoria. Sou eu e minha equipe, né? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Exatamente, o Leandro falou, é um excelente filtro. Porque a pessoa que fala o seguinte, cara, eu tô começando ainda, tem uma empresa que fatura aqui, sei lá, 2 mil reais por mês, eu nem vou. E não é pra ir mesmo, porque não vai te ajudar. 2 mil reais, 3 mil reais por mês, esquece, não vai te ajudar. O que vai ajudar é o quê? É o treinamento de 97 reais, pra você chegar a fazer 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, aí você pode cogitar entrar na consultoria, tá bom? Então, o que eu tô falando é, bicho, não vai lá achando que, nossa, eu vou querer... Calma, calma, talvez não seja o teu momento e tá tudo bem, não tem nenhum problema, não. Você vai entrar na consultoria, você vai entrar no treinamento, no workshop, 97 reais, 2 dias, eu já fiz pra ser acessível pra todo mundo. Porque ali a gente realmente ajuda as empresas, mas realmente ajuda. O cara que vai, cara, deixa eu mostrar um negócio aqui, deixa eu mostrar um negócio aqui. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Deixa eu mostrar aqui, cara, isso daqui, deixa eu ver se... Deixa eu ver aqui um... Eu vou pegar pra vocês aqui um workshop, só pra mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, por exemplo, aqui foi o workshop como vender pelo WhatsApp. Eu faço aqui no iPad, olha só, esse aqui foi o conteúdo, todo o conteúdo do workshop como vender pelo WhatsApp. Ensinando o funil, ensinando tudo, tudo, absolutamente tudo. Isso aqui é a pochila, no final das contas, né? Isso aqui é a pochila que eu faço na hora junto com os alunos. Olha isso aqui, olha a quantidade de... E obviamente que os alunos recebem isso aqui como PDF depois. Olha isso aqui. Isso aqui, aqui é o dia 2, dia 1, agora vai começar o dia 2. Olha isso aqui. Isso aqui é o conteúdo de um, dois workshops, tá? Que foi o script que vende. Não, como vender pelo WhatsApp. Isso aqui foi como vender pelo WhatsApp. Vem tabela, números, comparações e por aí vai. E por aí vai. Os funis, modelos de negócios, tudo. Tudo isso aqui é o conteúdo do workshop. Não é... Não é a mostra grátis, não é a brincadeirinha. É barato porque é brincadeirinha. Não, não é brincadeirinha. É brutal. É brutal, ok? Entre em contato com a minha equipe. Pra quem não recebeu o PDF, entre em contato com o seu gerente de relacionamento, tá? Que daí deve ter tido algum problema aí na comunicação. Tá bom? Então, é brutal. Então, imagina o seguinte. Imagina o seguinte. É só... Se você... Vale mais que muito custa de 5 mil por aí, né? É isso mesmo. Eu conheço alguns aí que valem. Tem uns que são muito bons, tá? Mas eu conheço alguns que valem mesmo. Vale mais mesmo. 97 reais. Gente, 97 reais. Pelo amor de Deus. Vai lá no link da bio e entra, tá? Não deixa passar essa oportunidade. É uma turma por ano. É uma turma por ano, tá? Então, se você perdeu a última, só no ano que vem. É uma turma por ano. A gente tem vários workshops e é uma turma por ano. Consiga esse conteúdo ainda, Conrado? Esse aqui não. Porque esse aí vai ser só na próxima turma. Mas vai ter um conteúdo tão forte quanto esse no próximo workshop, que é o As Sete Alavancas do Lucro, tá? Que é como ter lucro, lucro. Então, vamos voltar para o K aqui. É... Consultoria que eu estou falando, né? Gente, talvez não seja tão longa, Conrado. Eu... Ó, tem alguém falando que a conta está dando erro com a Hotmart. Entre em contato aqui. Equipe, entre em contato. Se os workshops são os melhores. Obrigado. Então, olha só. É... Quando eu falo que a consultoria é um valor alto, talvez não seja para você e está tudo bem. Ainda não é para você. Tá, Conrado? Eu faturo 5 mil reais por mês. Cara, não é para você. Não... Você pode... Uma coisa muito mais barata, eles vão te ajudar. Tá? Muito mais barata, eles vão te ajudar. Fica tranquilo. Faz o workshop, 97 reais. Vai lá. Talvez não seja para você e está tudo bem. Ainda não é para você. Ainda não é para você. A empresa está mais estruturada. Já fatura seus 30, 40, 50 mil por mês. Beleza. Aí você até pode ir para a consultoria. Você pode conversar com a minha equipe para ver se faz sentido para você. Para ver se faz sentido para você. Tudo bem? Então, vamos lá. Você tem um custo de aquisição do cliente. Que é o processo. Legal? Que é o processo. Legal? Desativa os comentários para você manter o foco. Não, não. Gente, eu gosto de ver o que as pessoas estão falando. Tá? Eu adoro ver o que as pessoas estão falando. Porque eu estou interagindo. Tem gente do outro lado. Não é só eu aqui perdido falando com uma tela. Tem gente do outro lado. Isso para mim é importante. Gente, eu gosto de gente. Quando você tem o custo de aquisição do cliente, você tem um par. Digamos que com 5 mil reais. Você colocou lá 5 mil reais o teu investimento em vendas. E você fez... Vou botar aqui... Você fez 10 vendas. Vai. Com 5 mil reais, você fez 10 vendas. Essas 10 vendas, cada uma te custou... Ok? Cada uma te custou... 500 reais. Entendeu? Você colocou 5 mil para fazer 10 vendas. Então é como se cada venda você tivesse colocado 500. Fez uma venda. Colocou mais 500. Fez outra venda. Colocou mais 500. Fez outra venda. Colocou mais 500. Fez outra venda. Então, no final das contas, você colocou 5 mil para fazer 10 vendas. Investiu 5 mil para divulgar a tua empresa. Para fazer anúncio. O vendedor, você colocou 5 mil. E você fez 10 vendas. Então, é como se cada venda tivesse custado 500 reais. Tudo bem? Maravilha? É como se cada venda tivesse custado 500 reais. Todo mundo entendeu esse conceito aqui? Todo mundo entendeu esse conceito? Isso é muito importante, tá? Isso é o início de tudo para você ter lucro no teu negócio. Sem isso, você não vai conseguir. Entendeu sim ou não? Fala para mim. Todo mundo entendeu? A Letéia falou. Máquina de vendas foi um dos workshops, tá? Foi um MBA. Estou aplicando tudo. Muito bom, Letéia, né? Letéia. Letéia, me conta. Manda mensagem para mim aqui no inbox. Eu leio tudo, tá? Me conta. Me conta o que você está aplicando e qual o teu resultado, tá? Me conta. Todo mundo entendeu o conceito de custo de aquisição do cliente? Entendeu? Sim? Entendeu? Legal? Então, esse conceito, ele manda no lucro. Por quê? Porque se o teu custo de aquisição de cliente for muito alto, por exemplo, ah, Conrado, eu gasto 500 reais por cliente para eu trazer um cliente. Eu boto 5 mil, fiz 10 vendas, gastei 500 reais. Qual é o teu ticket médio? Ah, meu ticket médio é 300 reais. Bom, mas peraí, se você gasta, se você gasta 500 reais para conseguir um cliente e o teu ticket médio é de 300 reais, você perde 200 reais a cada cliente que você consegue. Então, você está no prejuízo. O teu processo comercial, o teu processo de marketing vendas, ele dá prejuízo lá na conta, porque você recebe 300 e você gastou 200, você gastou 500 para receber aqueles 300, entendeu? Você gastou 500 para receber 300. Você fica no prejuízo de 200 reais a cada venda. A cada venda, você está mais próximo de quebrar, porque você está 200 reais a menos no teu caixa. Você entendeu isso? Então, o conceito de custo de aquisição do cliente, ele é fundamental para você ter lucro no seu negócio. E sem lucro, bicho, cara, esquece. Sem lucro a tua vida fica muito difícil. Tem uma coisa que eu falo, que tem uma coisa chamada efeito caixa. Quando o empresário está sem lucro, eu não sei se você já passou por isso, talvez não, acho que acontece só na Suécia, não acontece aqui no Brasil, mas na Suécia parece que acontece. Empresários que não têm lucro. Quando o empresário não tem lucro, nossa, bicho, meu Deus do céu, não tem diazepam que funcione, não tem meditação que dê jeito. É aquela angústia, o cara não dorme, o cara perde sono, o relacionamento fica péssimo, o cara fica ruim com ele mesmo, ele não tem mais autoestima, perde o orgulho, perde o amor próprio, porque a empresa não dá lucro, tá no prejuízo, tem que começar a vender as coisas. Mas quando a empresa começa a dar lucro, eu chamo isso de efeito caixa. Quando você começa a guardar dinheiro. Olha, é um negócio, eu já passei por isso lógico algumas vezes, né? É um negócio assim que é melhor do que, sei lá, é melhor do que ir pra Cancun, ficar um dia na praia, é melhor do que qualquer antidepressivo, erva, florais, efeito caixa é um negócio assim. Alguém aqui, alguém aqui entende o que eu tô falando? Fala aí, fala aí, oi. Quem é que tá entendendo o que eu tô falando? O famoso efeito caixa, efeito caixa. Quando você começa a guardar dinheiro no caixa, que você começa a ter lucro, meu pai amado. Nossa senhora, melhor que qualquer antidepressivo, melhor que qualquer terapia, é incrível. O cara sai da terapia, o cara fica melhor, o cara para de tomar remédio, o sono fica melhor, fica tudo, a vida do cara fica uma maravilha, sabe, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é isso, né? Todo mundo já passou por isso, ou está passando por isso, né? Então, efeito caixa, o lucro é melhor do que qualquer antidepressivo. Vendas cura tudo, vendas cura tudo, né? Dezembro, vendas cura tudo. Efeito caixa livre, né? Exatamente, é isso daí, liquidez, efeito liquidez, né? Fica sorrindo sozinho, falando com as estrelas, é exatamente isso. É incrível, é incrível, né? É incrível, é incrível. Então, você tem que ter um efeito caixa na sua vida, cara, e de preferência cada vez maior. Tem um efeito dividendo também, que é quando chega no final do ano e você tira dividendos da empresa, dividendo para comprar um apartamento, tirar 3 milhões de reais, divide lá 25% do lucro, dar 3 milhões de reais no teu bolso no final do ano, aí você compra um AP, você troca de carro, sei lá. Quer dizer, é isso que te deixa rico, tá? O oposto também é verdadeiro, exatamente. O efeito falta de caixa é a desgraça. É a desgraça na vida de um homem. Tem um amigo meu que falava o seguinte, Conrado, nada motiva mais um homem do que uma boa dívida. Ele falou, cara, quando você estava devendo, você não era mais motivado? Nossa, acordava todo dia, sei lá, 5 horas da manhã, dormi meia noite. Era um animal, cara, uma motivação assim, sem precedente. Nada motiva mais um homem que é uma boa dívida, né? Então, efeito caixa. Eu estou aqui é para te ajudar a chegar no efeito caixa, tá? No efeito caixa. Sim, mesmo com um lucro você pode falir, beleza. A questão é de ter liquidez, né? Nem vou entrar muito nisso daí, porque daí a gente vai entrar numa área financeira aqui que não é o objetivo. Então, o processo tem um custo. O processo tem um custo. Qual o problema pode gerar, tirar o lucro antecipadamente todo mês? Imagina, você não vai entrar lucro todo mês. Porque os meses tem sazonalidade. Você pega um período de, no mínimo, 3. Mas o ideal é 6 ou 1 ano, tá? 6 meses ou 1 ano, tá bom? 6 meses ou 1 ano. Não vai entrar lucro todo mês, não. Imagina, não esquece isso. Você tem que guardar dinheiro para que a sazonalidade, né? O mês ruim, mês bom, um equilibre o outro. Para daí, no final de um semestre, ou melhor, no final de um ano, aí sim você tira os teus dividendos. Você vai ser retirado de lucros, tá? E não confunde com o prolabore, tá? Obviamente tem empresário que retira lucro de pessoas pro labore. Mas não confunda com o prolabore. Porque o prolabore é o teu salário como sócio-gerente, como cara que toca a operação, bom? E ninguém fica rico de salário, tá? Nem de prolabore. O prolabore não enriquece ninguém. O que enriquece é, primeiro, lucro. Segundo, lucro no bolso, né? Porque são os dividendos, né? Segundo, equity. O pessoal fala muito de equity, né? Que é o valor das tuas cotas, né? Quanto que valem as cotas que você tem na empresa. Então, o que te deixa rico é isso. Não é salário, não é prolabore. Mas pra você ter prolabore, você tem que ter lucro. Senão você para de entrar prolabore, porque você não vai ter de onde tirar. Daí você vai preferir pagar o time, pagar os contos, que pegar o dinheiro pra você. Você vai começar a vender as coisas, vai começar a apertar o seu padrão de vida. E aí depois dividendo, depois o teu equity, né? Então, de qualquer maneira, quando você tem um processo que tem um custo baixo, um custo baixo, mais baixo do que o ticket médio, no mínimo, cinco vezes mais baixo que o ticket médio, tá? Cinco vezes mais baixo que o ticket médio. Caramba, como assim, Conrado? Pensa o seguinte, se você gasta 500 reais pra conseguir um cliente, o ideal é que o seu ticket médio seja no mínimo 2.500 reais, ok? Então, aliás, pessoal, quem quiser, quem achar que esse assunto tá relevante, compartilha a live com algum amigo empresário que precisaria estar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Se você acha, se você acha que você não está tendo lucro, Conrado, acho que eu não tô tendo lucro. Não tá sobrando dinheiro. Olha pro teu processo. Olha pro teu processo. Ah, Lê Souza, caramba, quanto tempo, Alê, que bom que você tá aqui. Olha pro teu processo. Olha pro teu processo, tá? Então, de repente, você tem uma empresa que você não tá tendo lucro, mas não é porque o teu ticket médio tá baixo, porque a sua taxa de conversão é baixa, não. É porque o teu custo de aquisição de cliente tá muito alto. O CAC, o custo de aquisição de cliente, é um dos principais fatores que tira o lucro do caixa da empresa. Porque custa muito caro fazer a venda, e quando faz a venda, fala, você tá só empatando. Então, onde que está o segredo pra você conseguir o lucro? Quando você tem um ticket médio, independente de quanto ele seja, muito mais alto, no mínimo cinco vezes mais alto do que o custo pra você conseguir um cliente. Entendeu isso? Aí sim você tem dinheiro pra pagar custo fixo, pra você pagar imposto, pra você se pagar, né? Pra você pagar o teu pro labore e etc. Se você não tiver o CAC no mínimo cinco vezes menor do que o ticket médio, vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Vamos pegar cinco vezes? Olha só, e isso aqui, mais uma vez, isso aqui é uma das coisas que eu vou ensinar no próximo workshop, que vai ser as sete alavancas do lucro. Como que você aumenta o lucro da sua empresa, tá bom? Pra quem quer saber mais, pra quem quer entrar no seu workshop, aliás, por R$97, tá? R$97. Você gostaria de aprender comigo, ao vivo? Imagina isso daqui, você tá gostando? Dá coração aí se você tá gostando. Senta o dedo no coração aí. Dá coração. Se você estiver gostando, dá coração aqui. Clica aqui no coração. Vamos ver se você tá gostando ou não. Tá gostando? Tá gostando? Fala pra mim. Tá gostando? Se você tá gostando desse conteúdo, se você tá aprendendo, já tá aprendendo, já tá aprendendo, já tá gostando, ok? Se você tá aprendendo, imagina dois dias inteiros, ao vivo, comigo, nessa pegada, te ensinando, escrevendo, escrevendo e depois te dando o PDF com tudo que eu escrevi, que foi o que eu mostrei aqui. Com todo o conteúdo didático, explicando o que você tem que fazer. Ponto a ponto, o que você tem que fazer. Imagina isso. Você acha que vai te ajudar? Você acha que... Deixa eu ver o seguinte. Você acha que... Você acha que... Você... Você... Você acha que você... Com esse... Com dois dias de conteúdo meu, ao vivo, te ensinando exatamente o passo a passo pra você aumentar o teu lucro. Você acha que você vai conseguir faturar mais do que noventa e sete reais a mais do que você já fatura? Você acha que sim? Você acha que com dois dias comigo, de conteúdo bruto, você acha que você consegue fazer mais do que noventa e sete reais a mais do que você já fatura? Você acha que sim? Você acha que sim? Fala pra mim. Deixa eu ver. Será? Será que você consegue? Múltiplos, né? Múltiplos, lógico, né? Você vai fazer muito mais, né? Lógico, muito mais, né? Muito mais. Eu não entendo como é que tem gente que ainda... Ainda... Ainda não faz o workshop. A gente tem em média 1.500, 2.000 empresários por workshop. Eu não entendo. Tem gente que vai falar, ah, não, é muito caro. Caro? Caro com relação a quê? Caro assim, pobre. Isso é que é caro. Meu negócio cresceu muito depois do 8P, 10 vezes mais. Obrigada. Muito bom. Mariana Solto. Muito bom, Mariana. Muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns. O Wesley falou aqui, quando o Conrado lança algo, eu nem penso duas vezes. Apenas compro. Muito bom. Excelente. 97. Gente, assim, 97 reais é um trabalho quase que social, né? Porque esses dois dias de treinamento poderia tranquilamente valer mil reais, tá? Mas assim, com muita tranquilidade, tá? Com muita tranquilidade. Porque tem muito custo de dois dias que custa exatamente isso, mil reais. A gente cobra 97. Conteúdo bruto. Conteúdo bruto. Conteúdo prático. Conteúdo passo a passo. Faz isso, depois isso, depois isso. Depois isso, depois isso aqui. É isso, ok? Então, é esse tipo de conteúdo. Aqui, a Luciana fez um máquina de vendas maravilhoso. É isso daí. É isso daí. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Excelente. Então, vai lá. Link da bio. Link da bio. Vai lá no link da bio e compra o curso. Dá para dividir em 12 de 9,90. Alguma coisa assim. Por favor, não perde essa oportunidade. É uma turma por ano. Esse curso agora vai ter só no ano que vem. É uma turma por ano. Por ano, ok? Por ano, ok? Depois você nos acompanha. Nesse workshop, não. Tem a consultoria. Lá no workshop eu falo um pouquinho da consultoria, tá? E daí, se você quiser acompanhamento, aí beleza. Aí você entra para a consultoria, que a gente acompanha por seis meses, tá? PDF do último workshop já saiu? Sim, já saiu sim, ele. Entre em contato com o teu GR, com o teu gerente de relacionamento. Para ele te mandar o PDF, tá? Já perdi o de março. Pelo amor de Deus, Fernando. Não perde outro. Já perdeu um já. O último foi o máquina de vendas, né? Cara, o máquina de vendas foi um negócio assim surreal. Foi surreal. O pessoal saiu de lá pirando do que eles poderiam fazer a partir da segunda-feira. E já tem muita gente com resultado já. Não perde de novo, por favor. Não vai perder outra vez, né? Perder um, perde o segundo. É uma turma por ano. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Quanto que está custando o meu... Foi o máquina, né? Foi o máquina de vendas. Quanto que está custando o meu cliente? Ah, 500 reais. Então, o teu ticket de metade tem que ser no mínimo 2.500. Por quê? Por quê? Deixa eu te explicar. É o seguinte. Pensa aqui... Pensa aqui que você... Eu vou dividir aqui, tá? 2.500 reais, tá? 2.500 reais. Vou dividir em 5 de 500 reais, tá bom? Então, isso aqui são 5 partes de 500 reais, perfazendo um preço, um ticket médio de 2.500 reais. Tudo bem? Nada da vida? Legal. Então, mas é o seguinte. 500 reais foi o que você investiu para gerar essa venda. Legal? Então, isso aqui você vai devolver lá para o investimento para você continuar vendendo. Então, de 2.500 já sai 500. Eu estou falando por que que quando o teu ticket médio é 2.500, o teu CAC tem que ser no máximo 500 reais. Tudo bem? Então, eu vou pegar os 2.500 aqui de CAC, o preço, e vou dividir em 5 partes de 500 reais. Uma dessas partes é o investimento. Então, você já tem que tirar isso daqui. Ok? Porque você tem que reinvestir. Senão, você para de vender. Tudo bem? Legal. Link da bio, tá? Quem quer fazer o curso, vai no link da bio. A segunda parte é imposto. Vamos colocar aqui 20% de imposto, um pouco menos, né? Vamos colocar aqui uma parte que vai para o imposto. Legal? Então, sai uma parte para o imposto. Imposto. Vamos colocar aqui imposto, comissão do vendedor, taxa de transação. Tudo isso dá 20%. Antecipação do cartão, né? Então, aqui, agora saíram. Saiu os 500 reais. Saiu mais uma parte de imposto, taxa de transação de cartão de crédito, comissão de vendedor. Saiu mais 500. Faltaram três partes. Custo fixo. Você tem que pagar o custo fixo. Tira mais 500. Isso se o teu custo fixo for 20% do teu faturamento. Geralmente não é. Geralmente é 40. Então, dos 5, saiu uma parte para imposto. Uma parte para reinvestir, né? Uma parte para imposto, taxa de antecipação. E duas partes para custo fixo. Sobrou 500 reais. Ok? Isso se você não tiver ainda custos atrasados, uma rescisão para fazer, sobrou 500 reais. Agora, você entendeu isso? De novo, hein? O teu ticket médio é 2,500 e o teu custo de aquisição de cliente é 500. Então, se você tem que reinvestir, eu dividi 2,500 em cinco partes de 500 reais. Ok? Cinco partes. Uma parte já é, sai aqui. É para você reinvestir. Tudo bem? Legal? Bacana? Para você reinvestir. Segunda parte é, imposto, taxa de transação do cartão de crédito. É online. Esse curso é online. Taxa de transação do cartão de crédito. Comissão de vendedor. Já saiu uma parte aqui de novo. Essas duas partes aqui é custo fixo. Geralmente, folha, você... Aluguel, luz, água, etc. Tá? Então, já saem aqui umas duas partes. Sobrou uma parte. Isso, se você não tiver que comprar matéria-prima, tem mais um monte de outras coisas. Mas eu vou colocar isso aqui dentro do teu custo fixo. Sobrou uma parte de 500 reais. Então, se você não tiver, se você não tiver um ticket médio, no mínimo, cinco vezes o custo de aquisição do cliente, você não tem lucro. Você tem prejuízo se bobear. Você entendeu isso? Fala pra mim se você entendeu. Fala assim, entendi, Conrado. Escreve aqui. Escreve aí se você entendeu. Por quê? Talvez você não tenha lucro. Não é porque o teu ticket médio tá baixo, ou então a sua taxa de conversão tá ruim. Não, talvez não seja por causa disso. Talvez você não tenha lucro porque você tá com o custo da venda muito alto. E se você tá com o custo da venda muito alto, não tem, cara, não tem santo que te faça ter lucro, porque não dá. Porque quanto mais você vai, eu preciso vender mais. Será que você precisa vender mais mesmo? Porque a cada venda, talvez você perca 200 reais. Talvez você perca 100 a cada venda, porque o custo da venda tá alto. Então você não tem que vender mais. O que você tem que fazer é diminuir o custo da venda ou aumentar o ticket médio. Mas muitas vezes quando você aumenta o ticket médio, você começa a perder vendas. E daí o que acontece? Fica elas por elas. Você perde vendas, o ticket médio aumentou, mas você também não tá vendendo tanto assim. E daí o teu custo fixo acaba pesando muito mais, porque você não dilui o custo fixo na quantidade de vendas que você faz por mês. Mas, entendeu? Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Então, uma das maneiras de você diminuir, de você aumentar o teu lucro é diminuindo o custo de aquisição do cliente. Ok? Essa é uma das maneiras. Lá no treinamento eu vou explicar, e aqui eu só expliquei o que é, não expliquei como fazer. Existe uma maneira de como fazer isso, tá? Como é que eu diminuo o meu custo, Conrado? Conrado, fazendo uma otimização, tá? Otimizando o teu resultado. Mas aí eu não vou explicar isso aqui, porque aí demoraria mais uma hora explicando a otimização. Vou deixar isso pra nossa próxima live, tá? Então, de qualquer maneira, você diminui o teu custo de aquisição do cliente otimizando a campanha. Só que, a campanha não, o teu negócio, otimizando o negócio. Investindo mais onde dá mais dinheiro e tirando dinheiro de onde não está dando dinheiro. Não está trazendo ruas, né? Que a gente fala. Retorno sobre investimento em anúncio ou retorno sobre investimento. Entendeu? Então, vamos lá. Importante a gente resumir aqui. O teu trabalho, o teu trabalho como dono de negócio é você controlar os números, tá? Controlar os números. E uma das coisas que você vai ter que fazer é controlar o custo de aquisição do seu cliente. Quanto que custa você ganhar um cliente? Quanto que você tem que gastar de dinheiro até você ganhar um cliente? Gasta, 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 ganha um cliente. Gasta, gasta, ganha um cliente. E gastar não é só em anúncio não, tá? É em time de vendas, é em panfleto, cartão de visitas, visita, telefonema. Como que você faz a venda? Você tem que fazer a venda em algum lugar. Claro, eu tenho uma loja aberta na rua. Eu tenho várias pessoas que entram. Então, você tem o custo aluguel. Você tem o custo do teu ponto comercial. Isso é um custo de venda. Por quê? Se você não estiver lá, você não vai vender. Tudo bem? Então, você tem um custo. Quanto que você gasta até conseguir um cliente? Como é que você faz esse cálculo? Você pega tudo que você gasta para conseguir um cliente e divide pela quantidade de clientes que você conseguiu. Gastei 5 mil. Consegui 10 clientes. 500 reais cada um. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Legal? Esse é o primeiro ponto. O workshop vai ter certificado, Conrado? Não, não tem certificado. Empresário não quer saber de certificado. Empresário quer saber de dinheiro na conta. Então, lá a gente ensina você a ter dinheiro na conta e não certificado para colocar na parede. Coisa bonita para se colocar na parede é a foto da casa que você vai comprar. Isso aqui é coisa bonita. Não é certificado, tá? É a casa que você vai comprar. É a viagem que você vai fazer. Isso que é bonito para você colocar na parede. Então, tem certificado. Tem certificado. A gente está falando de dono de negócio aqui. Não é para carreira, tá? Conrado, eu faço quadro financeiro. Cara, não vai servir para você. Não vai funcionar. É para dono de negócio, tá? É para quem quer fazer dinheiro. Dinheiro, tá? Então, você fazer mais dinheiro com o negócio que você já tem, tá? Fazer mais dinheiro com o negócio que você já tem. E mais uma vez eu vou te falar. Tem gente que fala o seguinte. Ah, Conrado, é para qualquer segmento. Sim, é para negócios, né? Eu falo de vendas, né? Eu falo de vendas. Venda. Venda. Todo mundo que vende, né? Eu ensino a vender. Ensino empresas. Não ensino vendedores. Ensino empresas a venderem. Tá? Ensino empresas a venderem. Como é que você cria um processo de vendas na sua empresa, tá bom? Como é que você cria um processo de vendas na sua empresa, tá bom? Então, vamos lá. O teu trabalho é diminuir o custo de aquisição. Deixa eu perguntar uma coisa bem direto aqui. Perguntar na lata. Perguntar na lata. Na lata. Famoso na lata. Então, vamos ver aqui. Responde aqui. Quem aqui quer fazer mais dinheiro com a empresa que você já tem? Fala eu aqui. Quem aqui quer fazer mais... Corrado, eu queria fazer mais dinheiro. O que sobrasse mais dinheiro no meu caixa, no meu bolso? Quem aqui gostaria de ter mais dinheiro com a empresa que já tem? Não é montar uma outra empresa, não. É a empresa que você tem mesmo. Quem aqui quer fazer mais dinheiro? Dinheiro, gente. Dinheiro, 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 dinheiro. Bota lá. Dinheiro na conta. 100 mil, 1 milhão. Dinheiro, dinheiro. Dinheiro, dinheiro no seu sentido puro. Dinheiro. Não é recebível. É dinheiro. Entendeu? É dinheiro na conta. Quem aqui quer fazer? Vamos ver aqui. A Carol, a Leandra, o Regis, a Jandira. Aqui, fatura clínica. Aqui é a Bernadette. A Priscila. A Ive, a Ive, a Ive, a Ecoville, Clarice. Ok. Legal. É isso daí. Falar papo reto, né? Falar papo reto. Não é falar assim, ah, quem aqui gostaria de ter uma vida mais confortável? Gente, dinheiro. É dinheiro que traz conforto. Então, se você quer ter mais dinheiro, você tem que ter lucro. Sem lucro, você não tem dinheiro. Você tem conta e você tem recebível. Recebível não é dinheiro. Recebível é uma promessa. É uma coisa que no futuro vai chegar pra você ou que você pode antecipar tudo bem quando você consegue. Tem muito cliente meu que fala, tomado, eu tenho, tipo, um milhão em recebíveis. Tá, e aí? E hoje? Como é que tá? Não, hoje eu não tenho dinheiro pra pagar minha folha. Então, quer dizer, tenho um milhão em recebível, não tenho dinheiro pra pagar folha? Cara, o que adiantou você ter um milhão em recebíveis? O que adiantou, cara? Não adiantou nada. Recebível. Recebível não é dinheiro. Agora, ah, eu tenho recebível de boleto que eu consigo antecipar no banco. Tudo bem. Beleza. Ok. Então, você vai antecipar. Mas tomar cuidado pro cliente não cancelar em algum momento, se for um serviço que o cliente possa cancelar. Agora, quando você tem dinheiro na conta, recebível é uma promessa. E tem gente que ainda vende no boleto parcelado, que você não vai conseguir antecipar porque o nome do cliente tá sujo. E aí o banco não vai... Estoque. Estoque não é dinheiro. Estoque é estoque. Estoque não é dinheiro. Estoque não é dinheiro. Quando eu tenho 5 milhões em estoque, você vai morrer pobre porque você não tem dinheiro pra pagar folha. Vende esse negócio. Queima esse estoque. Pelo amor de Deus. Queima, quer dizer, vende, né? Vende. Transforma aquilo em dinheiro e compra aquilo que vende. Porque se você tem muito estoque, quer dizer que você tem muita coisa que tá empacada lá, que não vendeu, que não girou. Isso significa o quê? Que não vai girar. Conrado, mas eu quero recuperar aquele dinheiro. Recupera a preço de custo. Quanto que eu comprei? Gastei quando? Um milhão. Vende é um milhão. Um milhão e cem, vai. Um milhão e cem pra você pagar o imposto. Vai. Um milhão e duzentos, vai. Pra você pagar o imposto. Só pra isso. Pra quê? Pra você... Maíra, especialista em consórcio. Que legal que você tá aqui. Eu te sigo, Maíra. Excelente trabalho que você tá fazendo, inclusive. Parabéns. Gente, então, você tá lotado de estoque, você vai fazer, vende aquela desgrama, vende aquele negócio, cara. Vende. Cara, presta atenção numa coisa, presta atenção numa coisa. Guarda isso que eu vou te falar. Vende, venda, né? Venda o que vende e não o que você tem. Então, vamos lá de novo. Venda o que vende e não o que você tem pra vender. Porque algumas vezes o cara tem um milhão em estoque e aquele negócio tá parado, aquele negócio lá não roda, aquele negócio não gira. Pega aquele negócio e vende pelo preço de custo, mas transforma aquilo em dinheiro pra você fazer o quê? Comprar aquilo que vende e vender aquilo que vende. E não vender aquilo que você tem. Vende, venda o que vende e não o que você tem pra vender. Guarda essa frase. Venda o que vende e não aquilo que você tem pra vender. Ah, legal, Maíra, manda um, manda um, manda um, um, um unboxing pra mim, tá? Me fala mais desse evento aí, tá? Então, venda o que vende e não o que você tem pra vender. Você entendeu isso? Sim ou não, pessoal? Fala pra mim. Sim ou não? Sim ou não? Fala pra mim. Fala pra mim se você entendeu isso. Venda o que vende e não o que você tem pra vender. Porque algumas vezes o cara tem uma pilha de coisa pra vender que não vende. Não adianta você ficar malhando o inferno frio. Não adianta você ficar empurrando aquilo pro mercado. O mercado não vai comprar. Por que ele não vai comprar? Porque ele não comprou antes. Porque o negócio não tá empacado à toa. Aquilo não vende. Aquilo é produto ruim. Não vai vender. Não vai vender. Se você tem produto, se você tem serviço, é outra coisa, tá? Agora, tem uma outra coisa que é o seguinte também. Uma outra coisa que é o seguinte. Vamos pegar um negócio aqui. Pegar um negócio aqui. Por exemplo, pega aqui um negócio de... Um negócio de moda, por exemplo. Vai. Um negócio de moda. Vou te falar um negócio aqui que é contraintuitivo, tá? A gente tá falando de dinheiro. Tá falando de negócio aqui. Contraintuitivo. Algumas vezes, você vai ganhar mais dinheiro vendendo um único produto do que você ter uma grade de, sei lá, 2 mil SKUs pra você vender. Então, de novo, algumas vezes, algumas vezes, na maioria das vezes, na verdade, na maioria das vezes, você vai, na maioria das vezes, você vai vender mais, ganhar mais dinheiro vendendo um único produto do que você ter lá 2 mil SKUs. Por quê? Vamos entender esse negócio aqui, tá? Lucro. Tá falando de dinheiro. Lucro. Por causa do seguinte. Quando você tem muitos produtos, primeiro você não consegue dar foco. em nenhum deles. Você não, você não, você não fixa posicionamento. Eu sou o cara que vende caneta. Bicho, eu só vendo caneta. Eu só vendo caneta. Pronto, acabou. Não, eu sou uma papelaria e eu vendo de tudo. Eu vendo tudo. O que você quer, cara? O que você vê? O que você quer? O que você vê? O que você quer? Eu vendo de tudo. Não. Cara, eu vendo isso aqui. Eu só vendo isso. Imagina quando você começa a colocar todo o teu foco em um produto que vende muito. Não é um produto que vende pouco. Não é um produto ruim, lógico, né? É um produto que vende muito. Produto ou serviço, tá? Que vende muito. Você coloca foco nele. Foco, 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 foco. E fica divulgando, 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 divulgando. Cara, todo mundo que quer comprar aquele produto vai comprar de você. Porque você é um especialista naquele produto. Você não é um cara que vende tudo. Você é um especialista naquele produto ou serviço. Pra quem quer falar de marketing e vendas, fala comigo. Pra quem quer falar de consórcio, fala com a Maíra. Eu não entendo nada de consórcio. A Maíra entende. Eu entendo de marketing e vendas. Agora, se você tem uma empresa que, sei lá, é uma clínica que quer vender mais. É uma loja de brinquedos que quer vender mais. É uma escola. É uma marca de sapato, sei lá, que quer vender mais. Vem falar comigo. Vem falar comigo. Eu consigo te ajudar bastante. Eu consigo te ajudar muito, muito. Não é pouco, não. Muito, 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 muito mesmo. Então, mas por quê? Porque eu sou serviço, sim. Produto e serviço, tá? Porque eu sou especialista. Eu não vendo tudo. Eu vendo uma coisa só. Marketing e vendas. Eu faço a sua empresa vender mais. Quer dizer que você treina vendedor? Eu também treino. Mas só para os meus clientes de consultoria. Mas, Bia Belo, meu Deus, quanto tempo. Bia Belo. Essas lives aqui, como eu faço muito pouca live, viram encontro de amigos, né? Porque a Bia foi aluna minha em 2017, sei lá, 18, faz muito tempo. Acho que foi 18, eu acho, né? E a Bia, ela fez um resultado ignorante. Ignorante. Um negócio, assim, absurdo. Multiplicou, eu acho que, cara, multiplicou por quanto, Bia? Acho que umas 4, 5 vezes, sei lá, 3, 4, 5 vezes o seu faturamento. A Bia hoje é uma grande referência em, ela vende vestidos de festa infantis. Ela hoje não só é uma grande referência nesse produto, como também é uma referência em empreendedorismo. Então, muito legal, Bia. Você está aqui. Sigam ela aqui, ó. Bia Belo. Está aqui. Bia Belo.arvore mágica. Sigam ela. Bia Belo.arvore mágica. Uma referência em empreendedorismo também. Muito bom, Bia. Muito bom você estar aqui. Muito bom mesmo. Me manda o teu resultado. Como é que você está hoje? Faz tempo que eu não falo contigo. Me manda como que está o teu resultado. Como é que estão os teus números. O que você está fazendo. Me manda. Me manda. Tá bom? E, mais uma vez, Conrado, eu entendi. Eu entendi. Só que eu descobri também o seguinte. Tem muita coisa que eu nem sabia que eu não sabia. Sabe o sei que sei, sei que não sei, não sei que sei. Entendeu? Tem muita coisa que eu nem sabia que eu não sabia. Faz o seguinte. Quer aprender comigo? Legal. Então, você vai lá no link da bio, clica no botão, clica no botão, clica no link da bio, você vai comprar o meu próximo workshop que custa apenas R$97. Gente, R$97 é trabalho social. Eu não vendo nada tão barato assim. Eu não vendo nada. Não existe nada tão barato assim na minha mão. Então, os meus serviços são ticket alto, bem alto, inclusive. Mas, esse workshop é a única coisa que eu vendo muito barato mesmo, que é para ajudar a maior quantidade possível de empresários que não têm condições de pagar R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, R$20.000, R$50.000 num treinamento, numa consultoria, etc. Tá bom? Então, vai lá, link da bio aqui do Instagram, link da bio, clica no link e compra. E vai lá e compra. Por quê? Porque é barato demais. E o conteúdo é brutal. É um conteúdo brutal. Quem já fez esses workshops aqui, e é uma turma por ano, tá? Todo mês, eu tenho um tema diferente. Eu repito uma vez por ano cada tema. Então, os scripts que vendem, que foi de uns 4 meses atrás, os scripts que vendem, eu vou fazer só... Não, foi no ano passado. Eu vou fazer no final desse ano aqui. É, acho que é no segundo semestre, tá? No segundo semestre. Ó, o professor José Anderson já fez 4 workshops. É isso daí. É o bom, bonito e barato, né? Exatamente. Já fez 4 workshops. E conteúdo é o mesmo de máquina de venda? Não. Os conteúdos são diferentes, tá? Todo conteúdo é diferente, tá? Porque são vários... Um negócio não é uma coisa só. O negócio é algo muito complexo. Então, o que eu faço? Eu enfoco partes diferentes do negócio a cada workshop. Então, a gente tem 12 temas do workshop. É ao vivo. E eu ensino... Por exemplo, os scripts que vendem, eu ensinei script. Como é que você vende? Qual é o script da venda? O máquina de vendas, eu ensinei como é que você cria uma máquina no seu negócio. A mecânica inteira. O funil de vendas, eu ensinei um funil. Ó, na verdade, alguns funis, né? Como os indicadores. Como é que você controla indicadores? Como vender pelo WhatsApp? Eu ensinei funis de WhatsApp. Agora vai ser as alavancas do lucro. Como é que você aumenta o lucro na sua empresa? Gente, serve pra quem vende. Você vende? Então serve. Tá bom? Pronto, acabou. Serve pra patologia? Serve pra escola? Serve pra... Serve? Serve pra negócio. Não serve pra quem não tem negócio. Não serve. Tá? Serve pra negócio. Legal? Serve pra negócio. Ó. Corrado, Biabela, aqui. Indiquei você pras meninas da Laje. Laje, 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 eu não lembro delas. E elas estão voando. Fiquei super feliz. Pô, que bacana. Que bom. Que bom. Que bom. Qual o horário do workshop? De nove da manhã às sete da noite. Tem horário pro almoço, tá? Tem intervalo pro almoço e dois intervalos curtos na tarde. Um na manhã e um na tarde. Mas é pancadaria, tá? É imersão. Só que é uma imersão por noventa e sete reais. Ok? Noventa e sete reais. Ok? É uma imersão de noventa e sete reais. Mas é pancadaria, tá? É pancadaria. É gastar o caderno. É comprar um caderno e gastar o caderno. É isso mesmo. Nossa, Corrado. Mas não é só uma amostra grátis assim? Não, não é. Eu acredito no seguinte. Eu tenho uma crença que é o seguinte. Primeiro. Como é que chama a minha empresa? A minha empresa vai chamar o We Believe. Cara, o We Believe. Nós acreditamos. O We Believe. Eu acredito. Nós somos pautados pelas nossas crenças, tá? Nós somos pautados pelas nossas crenças. Eu acredito que quando a gente entrega o nosso melhor, independente do preço que você compra, que você paga, né? Você cobra, né? Independente do preço. Quando a gente entrega o nosso melhor, a gente está fazendo um trabalho para o mundo, para a sociedade. Porque dinheiro eu vou ganhar de qualquer maneira. Eu sei fazer dinheiro. Pronto, acabou. É isso que eu estou ensinando. Agora, quando você, além de fazer dinheiro, você faz dinheiro de maneira elegante, você faz dinheiro de uma maneira bacana, de uma maneira ética, justa, não fica enganando ninguém, não fica vendendo gato por lebre, né? Aí sim, você tem um a mais. Não é só o dinheiro. Porque o dinheiro você vai ganhar de qualquer maneira. Se você prometer que você vai vender notebook e entregar tijolos, você vai fazer dinheiro. Mas, pô, talvez não seja uma coisa muito legal. Talvez você não durma fazendo isso, né? Não durma direito. Então, eu acredito que você tem que fazer dinheiro sim, dinheiro é importante sim. Não tem essa de que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante sim e ponto. Dinheiro é importante e ponto. Agora, o como você ganha o dinheiro é mais importante do que o dinheiro em si. É importante fazer dinheiro. Mas, como que você faz isso? Se você vai se enganando pessoas, deixando as pessoas infelizes, prometendo a parada que você não entrega, cara, tua vida não vai ser legal. Porque você vai começar a ter um movimento contra você. E não é nada místico exotérico não isso aí, tá? É que as pessoas vão começar a falar, pô, esse cara não entrega. Esse cara não entrega. Esse cara promete pra caramba, mas ele não entrega. Ele não... Cara, eu fui lá e tal, foi péssimo. Nossa, não falou nada. Meia hora, primeira, sei lá, primeiro dia já fui embora, sei lá, qualquer coisa assim. Então, cara, entrega, bicho, entrega. Mas entrega forte, entrega com vontade, entrega com paixão, entrega com amor na parada. Não faz entregazinha meia boca só pra lá. Não, eu tô comendo barato e eu vou entregar pouco. Não, cara, entrega, entrega. Vai lá e entrega, cara. Entrega. Porque isso vai voltar pra você. Porque existe um movimento que, mais uma vez, não é místico exotérico. É que eu não sou cara de ficar abraçando árvore, não. As pessoas começam a falar de você. Você fala bem de você. Pô, o cara entrega. Cara, eu fui lá, nossa, o negócio foi entrega. É mesmo, é, cara, vai lá. É confiável, é verdade. O cara é de verdade. O cara não é fake, não. O cara é de verdade. Isso, essa entrega, começa a gerar um movimento que chega uma hora que você não para mais o movimento. Vira um momento, né? Vira um, cara, vira um contínuo, um moto contínuo que não para mais. A coisa vai acontecendo, ela vai acontecendo. E aí, aí sim, é onde você tem, você tem... Cara, deixa eu desenhar um negócio aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês isso, mas é... É como que você consegue a maestria, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Pera aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí que eu vou fazer um negócio aqui. Vou fazer um negócio aqui pra gente ver se eu consigo fazer isso. Acho que eu consigo sim. Acho que vai funcionar, vai funcionar. Então, olha só, olha só. Vou fazer o seguinte. Eu vou aqui, eu vou virar aqui o celular pra baixo. Deixa eu ver se vai ficar bacana isso aqui. Então, olha só. Eu vou virar aqui. Não, peraí que tá errado. Tá ao contrário aqui. Pronto. Eu vou virar aqui o celular pra baixo. Beleza. Deu, 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 deu. Boa, 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 boa. Olha só. Tem uma parada chamada ciclo da maestria. Como é que funciona isso? É o seguinte. Presta atenção nisso daqui. Presta muita atenção nisso daqui. Vou fazer um gráfico aqui, tá? Fazer um gráfico. Legal. Fazer um gráfico. De tempo, tá? Vou diminuir aqui. Fazer um gráfico de tempo, ok? Tempo por maestria. O que que é a maestria? É o quão mestre você é em alguma coisa. O quão bom você é em alguma coisa. Então, tu faz um gráfico de tempo por maestria. Legal? Funciona assim. Você tem que ter a consciência disso na tua vida. Imagina o seguinte. Quando você aprende uma coisa nova. Então, digamos que aqui você aprendeu um negócio novo. Você é ruim. Você é ruim. Passa o tempo, você continua ruim. É impressionante. Você não sai da... Você é péssimo. Só que chega uma hora que você começa a aprender o negócio. E aí você começa a crescer rápido. Que a velocidade dobra, né? E aí uma dada hora você alcança a maestria. E aí você vai crescendo a velocidade cruzeiro, né? Aí você vai crescendo um pouco mais linearmente. Você já conseguiu o crescimento. Só que eu vou fazer uma outra curva aqui. Que é a curva do esforço. A curva do esforço eu vou colocar aqui no... Aqui é o esforço, tá? A outra curva é o esforço. No início, você faz um esforço gigante. Então, aqui é o esforço, tá? Aqui é o esforço. No início, você faz um esforço gigante para conseguir um resultado medíocre. Ok? Só que aí você vai aprendendo como é que o negócio funciona. E aí o que acontece? O quê? O teu esforço vai diminuindo. O teu resultado vai aumentando. E uma dada hora, você consegue um resultado bacana com um esforço mínimo. Tá? Então, essa curva aqui é a curva do resultado. E essa curva aqui é a curva do esforço. Onde que você alcança a maestria? Quando você inverte a curva do esforço com a curva do resultado. Então, a partir daqui, você está se tornando um mestre. E aqui você tem a maestria. Que é quando os teus resultados, eles até aumentam, tá? Só que o teu esforço, ele é pequeno. Aqui você alcança a maestria. Então, tem muita gente que desiste aqui. Nossa senhora, bicho. O meu resultado é medíocre e o meu esforço é enorme. Eu não consigo aprender esse negócio. Calma, cara. Fica tranquilo. Vai acontecer. Você tem que ter a consciência da curva da maestria. Entendeu? Agora, tem um outro ponto que é o seguinte. Quando você consegue a maestria, o teu esforço é pequeno. Mas você é um empreendedor. Você não é síndico. Você é construtor. Você quer fazer a parada. Você quer fazer a coisa acontecer. Quando você começa a alcançar a maestria em uma área. Você aproveita esse conhecimento. Para você começar o esforço em outra área. Medíocre ainda. Resultado ruim. Só que você tem tempo para você estudar. E você alcança mais alto e mais rápido. Você começou daqui. E o teu esforço? Aqui é a curva do esforço dessa nova coisa que você aprendeu. Ele começa com esforço alto. Mas nem tão alto assim. Diminui rápido. E mais rapidamente você alcança a maestria. Então aqui é a curva do esforço da outra categoria. E aqui é a curva do resultado da outra categoria. Entendeu isso? Por que que isso acontece? Porque quando você se torna mestre. Você tem a maestria em uma área. Que é essa área rosa aqui. Esse resultado rosa aqui. Você aprende como estudar. Você aprende como fazer. Você domina sua mente. Você aprende métodos de resultado. Você aprende a ficar com ela até mais tarde. Porque você já fez isso uma vez. Só que com um esforço muito grande. Na segunda área. Que você. Que você de fato começa a executar. A tua curva de esforço. Começa mais baixo. Porque você já sabe. Onde que funciona e onde que não funciona. Você já se conhece melhor. Você não gasta tanta energia. Quanto você gastava antes. Aqui você gastava muita energia. E você vai diminuindo o esforço rápido. Porque você sabe rapidamente. Como otimizar o teu tempo. Como é que você delega. E outra coisa. Se você já tem resultado. Aqui na curva inicial. Você já tem dinheiro. Para investir. No esforço da segunda área. Contratar gente. Por exemplo. E daí o teu resultado fica maior. Porque agora você. Escolhe áreas melhores. Com esforço cada vez menor. Isso é a maestria. Então. Quando você. Quando você é um maestro. Quando você é um maestro. Do teu negócio. E você. E você. E você realmente se dedica. Você realmente entrega. Você se torna maestro. Você se torna um mestre. Você começa a ter um movimento. Muito maior. Que vai acontecendo no mercado. Que independe de você. Ou seja. Esforço baixo. Resultado alto. Mas você tem que se esforçar no início. Tem um pessoal. Que fica me perguntando. Conrado. Como é que eu faço um milhão de reais. Custado sete. Como é que eu faço sete discos. Conrado. Cara. Abra uma padaria. Padaria dá dinheiro. Padaria dá dinheiro. Não tem nenhum doido padaria. Que é pobre. Não sei padaria ruim. Mas são poucas. Padaria dá dinheiro. Pô Conrado. Mas padaria dá trabalho. Não. Pera aí. Deixa eu entender. Você não está querendo fazer um milhão de reais. Você está querendo fazer um milhão de reais. Sem ter trabalho. É isso. É agora que eu entendi. Você quer ficar rico. Fazer dinheiro. E não ter trabalho. Meu amigo. Você é herdeiro. Não. Ih. Joga loteria. Joga. E também não vai funcionar. Cara. Você entendeu. Você entendeu isso. Para você ter resultado. Você ter resultado. Você vai ter trabalho. Não existe chance de você não ter trabalho. E você vai ter trabalho. Para você descobrir o que funciona. Antes de você. Antes de você. Descobrir. Onde que está o trabalho inteligente. Aquele trabalho que você faz. O negócio assim. Bum. Pouco esforço. Resultado grande. Cara. Você tem que ralar muito. Você tem que ralar que nem um louco. Você tem que ralar que nem um louco. Conrado fez uma piada. Primeira vez que vejo. Nem dá para chamar de piada. Não dá para chamar de piada. Mas eu acho engraçado. Quando as pessoas falam isso para mim. Eu acho engraçado. Então. Você. Você vai ter um trabalho louco. Trabalho louco. Por quê? Porque você vai fazer muito trabalho burro. Mas eu não quero fazer trabalho burro. Não tem como você não fazer o trabalho burro. Porque você só descobre o trabalho inteligente. Depois de fazer muito trabalho burro. Mas trabalho burro. Trabalho ignorante. Força bruta. Total. Bater a cabeça na parede. E descobrir que ali não funciona. Você entendeu isso? Então. Para com essa ideia. Que colocaram na tua cabeça. Que as coisas são fáceis. Que a parada não vem. Você vai ter muito trabalho. Até realmente fazer. E outra coisa. E outra coisa. E outra coisa. Guarda uma coisa. Não é. Guarda isso. Guarda isso. Guarda isso. Presta atenção no que eu vou falar agora. Muito importante. Não é o quanto que você ganha. É por quanto tempo você continua ganhando. Vou falar de novo. Para você não esquecer essa parada. Não é. O quanto. Você pode ganhar milhões. Mas não é o quanto que você ganha. É por quanto tempo você continua ganhando. Porque a riqueza. Ela está no acúmulo. Não no ganho. A riqueza. Ela está no acúmulo. A prosperidade. Ela está no acúmulo. Não no ganho. Corrado. Tem ganhador de loteria. Que ganhou. Não sei quantos milhões de loteria. Perdeu tudo. Ficou pobre. Miserável. Com dívida ainda por cima. Então. Não é. O quanto você ganha. É por quanto tempo você continua ganhando. Ou fazendo. Eu falo ganhar aqui. Mas é fazendo o dinheiro. O teu esforço faz o dinheiro. A tua capacidade mental faz o dinheiro. Então. Quando você pensa em quero fazer dinheiro. Você não tem que pensar em quero fazer dinheiro. Você tem que pensar o seguinte. Quero aprender a fazer dinheiro. Porque se eu aprender a fazer dinheiro. Eu vou fazer dinheiro perto da minha vida. Porque eu aprendi a fazer dinheiro. Agora. Se você quer só fazer o dinheiro. Quer só o dinheiro de mão beijada. Que alguém vá lá e te dê o dinheiro. Você não aprendeu o caminho. E daí você vai perder. Porque o dinheiro acaba. O dinheiro acaba. Você vai gastar com carro. Você vai gastar com festa. Com apartamento. Você vai. O dinheiro acaba. O dinheiro acaba. E ele perde o valor do tempo. Então. Com isso. Você. Vai. Aprender. A fazer o dinheiro. E não. Se alguém chegasse para mim. Sempre tem aquelas. Aquelas enquetes. De. Enquetes de Instagram. O que você preferia. Passar. Um ano com o Bill Gates. Ou aprender como é que ele fez o dinheiro dele. Sei lá. Uma coisa assim. Eu quero aprender. Eu quero entender o modelo. Eu quero entender o que está por trás. Eu quero entender qual é o modelo mental. Eu quero entender qual foi a técnica. Eu quero. É isso que eu quero entender. Eu não quero o dinheiro. Eu quero aprender a fazer tanto o dinheiro quanto ele. Por isso que tem uma frase que eu gosto muito que é. Quanto. O dinheiro que você não ganha. Ou o dinheiro que você não faz. É pelo conhecimento que você não tem. O dinheiro que você não faz. É pelo conhecimento que você não tem. Se você não tem o conhecimento para fazer um determinado dinheiro. Você não vai fazer aquele dinheiro. E aí você fica reclamando da vida. Se lamentando. Falando. Meu Deus. O mundo é injusto. O mundo não é injusto. O mundo não é injusto. O mundo é justo pra caramba. Não é muito justo. Ele te coloca exatamente onde você deveria estar. É impressionante. É impressionante. O mundo é de uma justiça que não dá pra descrever. Ele te coloca exatamente onde você deveria estar. Mas exato. Vai no lugar exato. Nem um pouco pra direita. E um pouco pra esquerda. Exatamente. Então se você está com uma vida ruim. É porque você merece essa vida. Conrado. Eu mereço muito mais. Não. Você pode vir a merecer muito mais. Beleza. Legal. Mas hoje não. Você está na vida que você merece ter. Talvez você esteja mudando a tua vida. E aí você está merecendo cada vez mais. Beleza. Tranquilo. Mas a vida que você tem. É a vida que você merece ter. Porque você fez tudo no passado. Pra conseguir a vida que você tem hoje. Tudo. Tudo. O que você vive no presente hoje. Guarda uma coisa. Guarda isso. Quando você olha a tua vida no presente. Quando você olha em volta. Você olha em volta. E você fala. Esse é o meu presente. Olha em volta. Olha em volta de você. Em volta. Vai. Olha em volta. Esse é o teu presente. Isso não é um retrato do seu presente. Isso é um retrato do seu passado. Porque tudo que você fez no passado. Te trouxe a esse presente. O que você está fazendo agora. Está te levando ao futuro. Então o seu presente no futuro. Vai ser diferente do seu presente agora. Porque o seu presente agora. É um retrato do seu passado. Entendeu? Então não interessa o que você fez lá atrás. Interessa o que você vai fazer a partir de agora. O dinheiro que você não tem. É pelo conhecimento. O dinheiro que você não faz. É pelo conhecimento que você não tem. Então. Guarda. Não tinha conhecimento. E é por isso que a minha vida está. Essa desgraça aqui. Tá bom. Então. A partir de agora. Mude. Comece a obter conhecimento. Para melhorar a sua vida. Não adianta ficar reclamando. O passado já foi. Se tem uma coisa que não volta. É passado. Não dá. Não tem como. É impossível. Para de reclamar do passado. Para de samuriar. Para de reclamar da vida. Para de falar mal dos outros. Para. Você está gastando energia no lugar errado. Isso não vai mudar absolutamente nada. Seja uma pessoa funcional. Tem que funcionar. Falar mal dos outros. Funciona? Não. Falar mal do Bolsonaro. Funciona? Não. Falar mal do Lula. Funciona? Não. Falar mal da Dilma. Funciona? Não. Não funciona. Não funciona. Eu não estou nem aí. Se vai ser o Bolsonaro. Se vai ser o Lula. Porque eu não estou nem aí. Se ele não me atrapalhar. Eu já estou feliz demais. Não interessa quem está lá em cima. Porque a máquina é muito maior do que isso. A máquina tem intercâna. Tem um congresso. Tem um cenário. Tem tudo. Tem tudo. Tem uma máquina muito maior do que isso. Não entendo. Não tem nem saber quem está lá em cima. Eu quero saber o seguinte. Velho. Quem é que vai me atrapalhar menos? Pelo amor de Deus. Não me atrapalha. Me deixa ganhar meu dinheiro sozinho. Se não me atrapalhar. Já está bom. Já. Se não me atrapalhar. Já está ótimo. Você vai tomar uma atitude que vai te levar para um lugar que você de fato quer estar. Ou que não vai te levar para um lugar nenhum. E se não me atrapalhar vai piorar o lugar. Chegou alguém falando mal da vida. Falando mal para mim de alguém. Eu me afasto. Falo. Cara. Está na minha hora. Tem que ir embora. Por quê? Porque eu estou perdendo meu tempo. Cara. Eu estou perdendo meu tempo. Eu não quero ficar perdendo tempo falando dos outros. Eu quero falar como é que eu vou ajudar o meu cliente. Porque se ele crescer. Eu cresço. A vida é agora. Acho que tem um filme muito bom. Com o Bill Murray. Bill Murray. Acho que é ele. Não. Não é com o Bill Murray. É com o... Caramba. Esqueci o nome dele. Então. Muito bom para o sinal. Então. Eu quero saber o seguinte. Como que eu ajudo mais o meu cliente. Como é que eu me torno maestro nisso. Por quê? Porque se o meu cliente cresce. Eu cresço. Por quê? Porque ele fala bem de mim. Nem que seja por egoísmo. Ajude os outros. Nem que seja por egoísmo. Nem que seja. Mindset avançado. Alguém falou aqui. Eu falo isso. Nem que seja por egoísmo. Cara. Eu sou muito egoísta. É por isso que eu ajudo os outros. Entendeu? Nem que seja por egoísmo. Vai lá e ajuda. Por quê? Porque esse cara vai falar bem de você. Esse cara vai... A vida é agora. Esse cara vai falar bem de você. Esse cara vai falar bem de você. Ele vai... Ele vai falar... Cara, vai lá que esse cara é de verdade. Tem muito picareta. Mas como tem picareta no mercado? Nossa senhora, cara. Mercado é barreira de entrada baixa, né? Tem os meninos, cara. Os meninos. Os meninos com o pé esticado. Menino. Menino. Querendo ensinar homem barbado, calejado a montar negócio. Eu falei... Cara, você não tem vergonha de falar agora desse não, meu amigo? Você é um menino, cara. Você nunca tomou a ação trabalhista. Você não sabe o que é dissídio. Como é que você vai me ensinar a montar negócio? Ah, para com isso, meu amigo. Fala sério, cara. Eu sou barbado que eu estou. Eu tenho calo, bicho. Eu sou calejado. Meu nome é grosso. Então, cara... Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido. Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas é isso, né? Dancinha do Instagram. O cara tem que fazer dancinha para fazer dinheiro agora. Como assim, cara? Se eu tiver que fazer dancinha do Instagram para ganhar o meu dinheiro, eu vou morrer esturricar e pobre. Por que não é, bicho? Não é isso. É um processo. Será que o Bill Gates teve que fazer dancinha para criar um império? Será que o Jeff Bezos? Será que o Rockefeller? Será que o Warren Buffett teve que fazer dancinha, cara? Fala sério, cara. É business. É negócio. Tem um monte de famílias envolvidas. Não é dancinha que vai fazer você pagar as tuas contas, cara. Ah, para o engajamento. Engajamento é o jogo do Instagram. Não é o teu jogo. O teu jogo tem que ser processo, pessoa. Billy Crystal. Boa. Billy Crystal. Boa. Obrigado. Obrigado. Não é Bill Murray. Bill Murray é outro cara. Billy Crystal. Que é o nome do... A vida é agora. Boa. Obrigado. Obrigado. Então, quando você tem... Depois eu mostro, vai. Depois eu mostro o que dá. Quando você tem um negócio, um business, uma empresa, você tem uma empresa, você tem famílias dependendo de você, das suas decisões, você tem que levar muito a sério essa parada, não é? Cara, a brincadeira mais cara que tem é brincar de ser empresário. Ou brincadeira cara. Ou brincadeira cara. É cara demais essa brincadeira. Não pode brincar de ser empresário. Tem que ser empresário. E ser empresário significa você tomar decisões sérias. Não é você brincar. Não é achar que fazendo dancinha vai virar o jogo. Não vai. O que vai virar o jogo é você ter gestão. É você ter script. Departamento de comercial. Você tem que ter o... Ver a qualidade do lead. Você medir a qualidade da... É isso. É isso que vai fazer você mudar o jogo. É posicionamento de mercado. É ver o que o concorrente está fazendo. É isso que vai mudar o teu jogo. É você entender o cliente. Ouvir o cliente. E não ficar só falando. É isso cara. É isso que vai mudar o jogo. É você entender qual é a realidade. O que você vende de verdade. Eu não vendo consultoria. Cara, eu vendo o cara ter uma vida mais digna. É isso que eu vendo. Dignidade. Eu vendo dignidade. O cara fala, cara, agora eu estou entendendo. Não é dancinha. Não é dancinha. Não é dancinha. Não adianta você ser bom em dancinha. O Peter Drucker tem uma frase que eu adoro que é. Não há nada mais inútil do que você fazer bem feito alguma coisa que não era para ter sido feita. Ou inútil. Coisa inútil. Não há nada mais inútil do que você fazer bem feito alguma coisa que não deveria ter sido feita. Não tem nada mais inútil do que você fazer uma dancinha bem feita. Porque esse não é o teu jogo. Esse é o jogo do Instagram. O Instagram quer engajamento. E você fazer papel de palhaço é engajamento. Nossa, o Instagram adora que você faça papel de palhaço. Tem gente que é o negócio dele. O cara é influência. Tem que fazer dancinha mesmo. E outra coisa. Eu não. Eu tenho uma empresa. Eu tenho 50 famílias dependendo de mim. Não. Eu não. Não. O meu papel não é fazer papel de palhaço. O meu papel é tocar o meu negócio. Fazer gestão do meu negócio. Fazer cuidar daquele... Daquela... Do meu time que me aguenta. Cuidar do time. É falar. Cuidar do produto. Cuidar do negócio. Entender o meu cliente. Entender o que ele realmente quer. Pensar em otimização de processo. Pensar em corte de custo. Ficar olhando DRE. É isso que é o meu negócio. Ficar olhando DRE. Não é fazer papel de palhaço. Então, cara, eu... É papo reto, tá? É papo reto. É papo reto. Isso, tipo... Tem coisa que eu não aguento. Minha passeia acabou em 2015. Eu lembro. No dia que acabou a paciência, eu gastei. Gastei a paciência em 2015. Não dá. Eu não consigo. Eu tenho 48 anos de idade. Eu sou um homem. Eu não sou um menino. Então, cara... Se você tem um negócio... Se você tem um negócio... Você tem que cuidar do negócio. Entendeu? Do negócio. Não é do Instagram. É do negócio. E daí, lucro... A gente fala de lucro. Cara, lucro... Lucro é um indicador. Lucro não é o que você vai correr atrás. Você vai correr atrás num processo bom. Aprender a fazer dinheiro e não ter o dinheiro. Herdeiro que perde tudo. Tá? Sim de história de herdeiro que perde tudo. Por quê? O cara não aprendeu a fazer. Ele não é sucessor. Ele é herdeiro. Ele tem uma diferença muito grande. Sucessor e herdeiro. Sucessor é o cara que, de fato... Cara, ele vai suceder ao dono da empresa. Ele vai suceder. Ele aprendeu como fazer aquilo. Herdeiro ganha o dinheiro que o dono da empresa, o pai dele, fez. Herdeiro perde tudo. É o famoso... Como é que é? Avô nobre... Como é que é? Avô nobre, pai rico, neto pobre. Eu acho que é isso, né? Então, é... É o cara que... Aprende a fazer o dinheiro. O tempo todo, mira no aprendizado. Não no dinheiro. Não no lucro em si. No aprendizado. Não no lucro. No aprendizado. Aprende a fazer o dinheiro. E o aprendizado é duro. Mas uma vez que você se torna maestro nisso... Vou mostrar o gráfico de novo. Vou impedir aqui. Quando você se torna maestro nisso... Daí você... Você se torna maestro nisso. Quando você se torna maestro na primeira curva... E vai dar um trabalho docão. Quando você se torna maestro... Maestria. E você vai ter um trabalho louco no início. Tá tudo bem. Porque depois que você atinge... Você passa para o estágio da maestria... Aí o teu esforço vai diminuindo cada vez mais... E o teu resultado vai aumentando. Eu botei assim, mas podia ser assim, né? Ele vai aumentando. Quando você se torna maestro em alguma coisa... Em qualquer coisa... A segunda coisa... Já começa... E sobe mais rápido. Por quê? Porque você aproveita o conhecimento que você teve da primeira... Na segunda. Inclusive o dinheiro que você ganhou na primeira. Ao invés de você ter que começar de novo... Não. Você começa de um esforço menor... E o resultado fica maior e melhor. E... Tenho certeza que se você pensar na sua vida... No seu... Nas coisas que você se tornou maestro ao longo do tempo... Você vai... Você vai lembrar disso. Você vai entender. Cara, é verdade. É verdade. Eu... Eu... Eu tenho... Eu tenho... Processos... De maestria na minha vida... Que eu aprendi uma coisa... E a segunda coisa que eu aprendi... Já foi muito mais fácil aprender. Pô, legal. Vai cair isso daí, cara. Quando você aprende um idioma... Pra aprender o segundo... Quando você aprende inglês... Pra você aprender francês... É mais fácil. Porque você já sabe como é que funciona. Quando você... Quando você... Aprende a vender... Você... Qualquer coisa que você vai montar... Você já monta melhor. Porque você já sabe vender. Quando você aprende... A lidar com dinheiro... Com outra... Qualquer coisa que você vai montar... Você já aprende a lidar com dinheiro melhor. Então você já monta coisa... Que tem resultado mais rápido. Quando você aprende a lidar com Instagram... Você aprende a lidar com... Com o YouTube também. Porque... Porque, cara... Tem lógicas que são muito parecidas. Seja maestro em alguma coisa... Vai lá e estuda, cara. Para com esse negócio de preguiça. Tem um... Eu gosto... Tem um cara que eu gosto demais... Que é o João Adib. Lá da CIMED. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Sucesso não aceita preguiça. Para com essa parada de... Querer... Querer... Ganhar sem esforço. Não funciona, cara. Esse jogo não funciona. Tiago Gomes. Grande Tiago Gomes. Muito bom, Tiago. Você está aqui. Muito bom. Falando... Falando algumas verdades para a galera aqui. Tiago. Aqueles nossos papos. Falando algumas verdades aqui para a galera. Então... Esquece esse negócio de fazer dinheiro fácil. Dinheiro não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não... Esquece isso. Para. Para com isso. Tem uma fórmula fácil de fazer dinheiro? Esquece. Não tem parada fácil. Às vezes no início é mais fácil. Por quê? Porque você é o primeiro que entrou no mercado. E daí tudo bem. Você vai pegar onda, mas logo depois já não fica tão fácil assim. Porque muita gente aprende e vê que aquilo de fato dá dinheiro. E aí um monte de gente começa a fazer aquilo. No início pode ser mais fácil. Mas não quer dizer que aquilo vá se manter. Não se mantém. O mercado é um só. Não se mantém. Sempre fica mais difícil. Por quê? Porque o que é fácil aumenta a concorrência. Se aumenta a concorrência, tem mais gente diluindo o teu lucro. E daí você trabalha muito para fazer um lucro cada vez menor. E daí, cara... Não é mais fazer dinheiro. Você não tem mais lucro. Você está trabalhando muito para fazer um resultado pequeno. Então, pensa nisso. Não existe coisa fácil. Agora, existe coisa que é eficiente. Que é mais eficiente. Ou seja, você consegue ter uma eficiência maior. Você consegue ter uma eficiência maior em alguns processos. Então, é lógico que quando você vai vender de porta em porta, é muito menos eficiente do que você vender por telefone. Que é menos eficiente do que você vender pelo WhatsApp. Dependendo do teu ticket match. Se o ticket match for baixo, dá para vender pelo WhatsApp. Entendeu? A eficiência aumenta. Ok? A eficiência aumenta. Tudo bem? Pessoal, duas horas. Estava pretendendo ficar só uma hora aqui. Já estou com uma hora e meia aqui. Estou privando vários do almoço aqui. Então, é o seguinte. Para quem quiser fazer o meu próximo workshop, R$97,00. Pelo amor de Deus. Não vai perder esse negócio. R$97,00. Vai lá no link da bio. Clica no link da bio. Vai lá com... Ah, detalhe. R$97,00 com o direito a levar o convidado. R$97,00 com o direito a levar o convidado. Então, na verdade, sai quase R$50,00. Pouco mais de R$50,00. R$97,00 com o direito a levar o convidado. Então, vai lá. Se inscreve. O conteúdo é bruto. É passo a passo. É prática. Não é... Não é firula. Não é ensinar a fazer dancinha. Ok? É... É você... É... Aprender o que fazer como dono e como dona de negócio. Não como um autoempregado da sua empresa. Porque tem muita gente que tem um autoemprego. Não tem um... Não é empresário. Tem um autoemprego. Ele se deu um emprego. E é o pior emprego do mundo. Porque não tem... Às vezes não tem salário. Não tem décimo terceiro. Não tem férias. O cara tá aí há 10 anos sem tirar férias. Então... É... 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 É um outro jogo, tá? Eu vou falar pra dono. Pra dona. Pra quem toca negócio. Pra quem quer fazer dinheiro. Pra quem quer... Não é dinheiro pelo dinheiro. É dinheiro por tudo aquilo de bom que o dinheiro pode trazer. O dinheiro não é nada. O dinheiro é uma ferramenta. É uma chave de fenda. É uma fita métrica. Isso que é o dinheiro. Só que você pode pegar uma fita métrica e enforcar uma pessoa. Então... É... O dinheiro não é nada. O dinheiro é... O dinheiro não é nada. O dinheiro não é nada. O absolutamente nada. O que você faz com o dinheiro é que de fato é alguma coisa. Então... O que eu vou ensinar aqui é... Como que você para de ter um autoemprego. Tá? Para de ter um autoemprego. E parte pra vida real com dinheiro. Vida real sem dinheiro é ruim. E tem gente que fala, Conrado, eu nem vou falar que 97 é caro porque acho que ninguém fala isso, né? Não é possível. Mas se alguém falar, Conrado, 97 é muito caro. Gente, caro é ser pobre. Vai por mim. Ô coisa cara. Ser pobre é caríssimo. Custa demais. O custo de ser pobre é demais. Tem gente que fala, gente, Conrado, mas as coisas que você ensina são muito boas, mas dão muito trabalho. Eu falo, o trabalho dá ser pobre. Nossa senhora. Como dá trabalho ser pobre. Eu já fui pobre. Eu não sou pobre, lógico, mas eu já fui. Como dá trabalho ser pobre. Meu Deus do céu. É uma ralação. Mas é uma ralação ser pobre. Nossa senhora. Você fica doente, não tem hospital direito pra ir. Você quer ir pra um lugar, você não tem dinheiro pra comprar o carro. O carro quebra, você não tem dinheiro pra ir no mecânico. Você compra roupa ruim. É roupa que pinica. Que esquenta. Que negócio de tergal. Lembra tergal? A roupa de tergal. Nossa senhora. Já usei roupa de tergal. Pelo amor de Deus, cara. É aquele negócio de pinica. Esquenta. Você sai na rua. Você anda um quarteirão pra ir até o teu cliente. Você chega lá. Você para num bar no meio do caminho. Falando. Dá Coca-Cola. Pelo amor de Deus. Que eu tô suando aqui. Eu preciso. Então. E isso dá trabalho demais, cara. Nossa. Quando trabalho dá. Você pode dar um trabalho, cara. Quando eu era pobre. Eu era pobre. Eu era bem pobre, né? Não miserável. Eu tinha dinheiro pra comer. Eu não tinha dinheiro pra mais nada, né? E eu, minha mãe, né? Na minha família. Eu. Cara. Eu lembro que eu olhava ali em volta e falava. Meu Deus. Eu tenho que sair desse lugar, cara. Tem que sair. O que eu faço pra sair daqui, cara? Cadê a saída? Cadê a porta? Cadê a porta de saída? Ninguém deixou uma porta aqui, cara. E é saída, cara. Saída. Saí como? Cara. Trabalhando, né? Trabalhando e estudando muito. Muito. Tinha uma época que eu estudava tanto que eu literalmente caía em cima do livro. Eu caía. Minha cara caía. Bum. Batia no livro. Dormia em cima do livro. Dormia. Dormia mesmo. Estudando. Tá passando a faculdade, né? E daí dormia em cima do livro. Acordava em cima do livro, assim, no meio da noite, babando e tudo. É desgraça, cara. É desgraça. Então, é... Ó, aqui falou. Ontem passei a tarde com o meu filho na UPA. Humilhante. É isso, cara. Dá muito trabalho. Cara, estuda. Tem muito conteúdo gratuito. Tem muito conteúdo meu no Instagram gratuito. Você não tem dinheiro pra fazer... Você não tem nem os 97 reais. Não tem problema. Tem uma quantidade absurda de conteúdo meu no YouTube. Vai lá, assiste aquele negócio lá. Conteúdo no Instagram. Todo dia eu posto conteúdo aqui. Você não tem dinheiro nem pros 97 reais. Não te preocupa. Assiste os conteúdos. Assiste muito vídeo de mindset, tá? Muito, muito, muito. 30% de vídeo, mindset. Os outros 70% técnica. Porque você tem que ser forte mentalmente pra conseguir aplicar aquilo que você aprendeu. E pra você não desistir. As pessoas não falham. Elas desistem. Guarda isso. As pessoas não falham. Elas desistem. Você tem que ser mentalmente um animal. Você tem que ser um animal. Mentalmente tem que ser um animal. Pra você não desistir. Pra você continuar. Porque é difícil. As pessoas vão falar pra você. Ah, mas isso não dá certo não. Ah, mas não sei o que. Ah, mas não sei o que lá. Cara. Meu, se afasta. Se afasta. Ou agradece e se afasta. Agradece e se afasta. Tá? Então. Assiste esses vídeos. Se você tem 97 reais. Cara, se inscreve no workshop. Pelo amor de Deus. Não vai perder esse negócio. Tá? Se você tem mais do que 97 reais. Você pode comprar consultoria. Beleza. Você pode comprar consultoria. Cara, tem um valor alto. É cara. É cara. É cara. Mas vai lá pro workshop. No workshop eu falo um pouquinho da consultoria. Se for o teu caminho, você vai lá. Continua a jornada comigo. Mas, no mínimo, estuda os conteúdos do YouTube. É de graça. Todo santo dia tem um conteúdo novo lá. Todo santo dia. Todo santo dia. É a minha maneira de pegar o meu tempo e distribuir o meu conhecimento pra quem precisa. E pra quem quer continuar a jornada, beleza. Se tiver mais dinheiro, você vai lá e continua a jornada comigo. Nos produtos pagos. Tudo bem? Maravilha? Ok? Maravilha. Então é isso. Meus amigos. Espero ter gerado valor na vida de vocês. Tá ficando cada vez mais raro eu fazer live. Não é uma coisa simples. Não dá tempo. Tá? Não dá tempo. Espero ter gerado valor na vida de vocês. O link tá no link da bio. Link da bio. Tá bom? Link da bio. Tá no link da bio. Espero ter gerado valor na vida de vocês. Espero ter mostrado um pouco da maneira como eu penso. Porque não veja só o que eu faço. Entenda como eu penso. É bem diferente. Não veja o que eu faço. O que eu faço é palco. Veja como eu penso. Isso aqui é bastidor. Isso aqui é bastidor. Veja como eu penso. Entenda como eu penso. Não o que eu faço. O que eu faço tá lá. Vem todo mundo ver. Mas nesse contato aqui. Você tem a chance de entender como eu penso. Cara, como é que o Conrado pensa? Não sou eu, tá? Outros players de mercado também. Como é que ele pensa? Como é que é o modelo mental dele? O que ele acredita? É isso aí que faz a diferença. Não é o que se faz. É da onde sai a decisão. Que é o modelo mental. É como se pensa. Bom, então estuda isso. Vai lá no link da bio. Se você quiser. Eu vou fazer algumas lives aqui. Esporadicamente, tá? Mas não dá pra fazer muitos. Não vai ser todo dia. Não vai ser nem uma vez por semana se bobear. Tá? Mas é... Mas eu gosto muito disso. Isso faz parte de mim. Tá? Então espero ter gerado valor na tua vida. Se você quiser falar comigo. Manda inbox que eu leio tudo. Tá bom? E eu posso não responder porque não dá tempo. Mas eu leio tudo. E se você quiser continuar a jornada. Vai lá no link da bio. Clica no link. Se inscreve no próximo workshop. Pra daí a gente caminhar juntos. Fiquem em paz. Pra mim, paz é felicidade. Quando você tem paz interior, você tá feliz. Independente do caos que esteja lá de fora. Tem que tá lá dentro. Tem que tá em paz. Então, meus amigos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.